Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Google Underline Corp.flv É lá do canal do Toddyn. Bom, não entendi isso, não sei se é alguma coisa que aconteceu na época sobre o Google, alguma coisa de que pipa, sei lá. Só bora ver nesse mesmo esquema de exemplo pra vocês verem minhas reações, até pra eu entender do que se trata exatamente do Google. É, é isso. É, tá bom. Então, eu vou deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova, ao novo canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó. Reiters, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem colação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, ó. Alexandre Mária. Olá, amigo. Oi. Você já se perguntou quem é o homem mais forte do mundo? Eu também não. Que tipo de idiota que faz uma pergunta dessa? Ao ouvir isso, você provavelmente deve pensar em Donald Trump, Vladimir Putin, Kim Jong-un, ou qualquer arrombado com mísseis nucleares. Mas, presta atenção. O que eu vou te falar é super secreto. Uma conspiração maior que todos nós. Tem um grupo de pessoas que secretamente dirigem o mundo. Tô falando dos caras que ninguém conhece. Dos caras que são invisíveis. 1% mais rico do 1% mais rico. Os caras que brincam de Deus, sem permissão. Tá bom, chega. Drama da desgraça. Eu tô falando do Google. O Google. O Google é homem. Se você falar a Google, eu vou te dar um socão. Você pode não ter reparado, mas o mundo tá dominando o Google. O Google tá dominando o mundo. E não, isso não é um vídeo de teoria da conspiração dos reptilianos amigos do Mark Zuckerberg. Se você parar pra prestar um pouco de atenção, vai ver que o Google é dono do Android, YouTube, Maps, Street View, Earth, Waze, Chrome, Drive, Alerts, Finance, Google Play, Tradutor, Gmail, AdMob e AdSense. Você pode viajar o mundo pelo Google, menos em países comunistas. Mas ninguém liga pra essas bostas tão fodas. Mas o principal de todos, o AdWords. E outras centenas que eu poderia ficar falando até amanhã. Mas e daí? A Disney é dona da Pixar, Marvel, Joaninha Studios 3308. E nem por isso ela é uma ameaça global. Mas é aí que tá o X da questão. Eu sempre quis falar isso, parece coisa de filósofo. Você já aprovou pensar como o WhatsApp ganha dinheiro? Sendo que não tem anúncios, não tem compras no aplicativo, é de graça e então... Da onde sai o dinheiro do WhatsApp? Você pode achar que o WhatsApp é pra empresas da conta, mas o WhatsApp Business tem 10 milhões de downloads. E o WhatsApp tem 1 bilhão de downloads. Então 10 milhões é... Se 100 milhões é 10%, então 10 milhão é 1%. Isso, 1%. Sendo que o WhatsApp Business também é grátis. E mesmo se fosse pago, você teria uma empresa gigantesca pra ganhar 1% de lucro? Então, da onde sai o dinheiro do WhatsApp? Vale lembrar que o WhatsApp é uma empresa do Facebook e do Instagram. E recentemente o Facebook vazou dados de 87 milhões de usuários. Mas por que, do nada, hoje está um belo dia pra vazar 87 milhões de dados? É porque você não é uma pessoa. Você é dinheiro. Então o Facebook muito provavelmente lê suas mensagens pra saber sobre seus interesses. Hum, vou comprar uma GTX 1060 Windforce OC 6GB GV-N1060WF2OCCGD. Ei, meu jovem. Eu? Você mesmo. Que tal dar uma olhadinha nessa GTX 1060 Windforce OC 6GB GV-N1060WF2OCCGD? Engraçado que ele tá falando isso. É interessante porque comigo acontece uma parada meio que assim, mas só que um pouco mais assustador. Eu lembro que eu tava conversando com a minha esposa sobre alguma coisa que a gente queria comprar pra casa. Eu acho que era alguma coisa pro nosso filho. Eu acho que era antes dele nascer. Esse era o berço dele, sei lá. A gente falou. A gente não pesquisou. Na hora que a gente abriu o Facebook, tava lá aparecendo berços e berços e anúncios de berços. Eu falei, caraca. Que viagem é essa, véi? Onde, Ferro? É você que tá vazando essas paradas aí, não? Nunca nem vi. Que dia foi isso? Minha, nossa, nossa, nossa. É agora que eu compro. Isso foi um exemplo do Facebook. Agora no Google é numa escala colossal. O Google tem uma ferramenta chamada AdWords. Que, seguindo a lógica, é de onde vem a maior renda do Google. Por exemplo, a televisão, que vive de propaganda há décadas. Então, isso com certeza ultrapassa a casa dos bilhões de dólares. O AdWords é uma ferramenta tão completa que existe até curso pra isso. E pra quem não sabe o que é AdWords, é onde as empresas anunciam suas marcas ou produtos. Uma empresa paga 50 milhões pro Google e o Google transforma esse dinheiro em anúncios. Nos vídeos que você vê no YouTube, nas pesquisas, em sites e em jogos na Play Store. Mas, por que isso torna o Google uma ameaça global? Voltando no AdWords, existem vários tipos de anúncios. Se a pessoa buscar jogo de tiro no Google, vai aparecer jogos de empresas que anunciaram pra estar ali. Anúncios por interesses, que são anúncios que vão te seguir em qualquer lugar que você fosse. Com base nos seus interesses e cookies do navegador. E algumas coisas além disso. Anúncios aleatórios de marcas gigantes, que vão aparecer em qualquer lugar. E foda-se, elas só querem aumentar o nome das suas marcas e mostrar como são ricas e poderosas. E anúncios específicos pra cada pessoa. Por exemplo, você é uma empresa que vende descascador de batata de luxo online. E você fala pro AdWords que você quer vender um descascador de batata de luxo online a cada 30 reais. Mas... Como o Google sabe tanto a ponto de conseguir vender o que ele quiser pra quem ele quiser? Bom, o Google grava seus áudios de pesquisa no... Ok, Google! O Google sabe cada lugar, cada centímetro de onde você foi. Os lugares que entrou. E o dia e a hora que você foi. Sabe o trajeto que você usou pra chegar até lá. Sabe tudo que você pesquisou. Sabe tudo que você viu. E se tiver relações com o Facebook e o WhatsApp, pode saber até das suas conversas. Não tô falando que tem, mas... Como o WhatsApp ganha dinheiro. E tudo isso que eu falei você pode ver no site history.google.com. Isso não é teoria da conspiração, não é creepypasta, é real. Mas... O que torna o Google uma ameaça global? Além dele saber tudo sobre todo mundo. E esse é o ponto. Vamos rebobinar a fita. Vale lembrar que... O WhatsApp é uma empresa do Facebook e do Instagram. E recentemente o Facebook vazou dados de 87 milhões de usuários. Mas... Por quê? Do nada? O Facebook vazou dados de usuários pra fazer propaganda política. E assim aumentar a taxa de sucesso pra 95%. Como por exemplo... Se um partido tem algum candidato pra algum cargo político. Ele vai anunciar as propostas desse candidato pra quem é favorável com esse candidato. Se você gosta de armas, vai aparecer um candidato que apoia a porte de armas. E a chance dessa pessoa votar neles são gigantescas. Mais do que se aparecesse qualquer outro candidato aleatório. Então... Imagina isso numa escala mundial. Antes... Vamos considerar que existem países extremamente censurados. Ou pobres que não tem acesso à internet. Como por exemplo muitos países na África. Alguns países daqueles maluquinhos muçulmanos lá e tal. Países comunistas, ditadura. E a China que é um país com uma ditadura democrática. Comunista. É um país estranho. Lá a internet é extremamente censurada. E não tem acesso ao Google. Sim, eles usam Baidu como buscador na China. Então, considerando isso, a China tem 1 bilhão e 300 bilhões de pessoas. Então vamos arredondar o número de pessoas que não usam o Google. Porque estão em países extremamente pobres ou ditaduras. Pra 3 bilhões. Então vamos considerar que 3 bilhões de pessoas não usam o Google diariamente. Então sobram uns 4, 5 bilhões. Claro, chutando bem baixo. É impossível saber quantas pessoas usam ou não usam. Mas desses 4 bilhões, vamos tirar mais 1 bilhão. Que são os velhos. Que não sabem que a internet existe. Ainda sobraria 3 bilhões e alguns milhões. Isso mostra como o Google tem controle sobre literalmente metade da população mundial. E você não acha que isso é suficiente pra destruir o mundo? Na internet existem bolhas sociais. Você segue quem, o que você quer ou o que gosta. O maior exemplo de hoje em dia é a esquerda e a direita. Se você é de direita, você vai ver um vídeo sobre o Bolsonaro. Depois o Facebook e o Google vão saber que você se interessa por Bolsonaro. E vão te recomendar mais Bolsonaro. E mais e mais e mais. E você vai ficar na sua bolha. Porque não vão aparecer pessoas contra você dentro da sua bolha. O YouTube não vai te recomendar vídeos a favor da esquerda se você só ver vídeo de direita. E se você é de esquerda, o YouTube não vai te recomendar vídeo a favor do Bolsonaro. Ele vai te recomendar vídeos falando mal do Bolsonaro. Então, o Facebook e o Google tem o poder de até decidir uma eleição. Se o Google quisesse, ele tiraria o Bolsonaro das buscas do YouTube, da Play Store, de tudo. Então, sobraria o Facebook. Mas o Google poderia tirar o Facebook das buscas da Play Store também. Proibir o uso do Facebook no Android. Mas, claro, ele não faria isso porque Bolsonaro ou Lula, ele tá ganhando dinheiro de qualquer forma. Se ele tirasse Bolsonaro ou Lula das buscas, outros mecanismos de busca iam concorrer com ele e destruir o monopólio dele. Como o Bing, o Baidu, o Apple, o Microsoft. Então, o Google tem literalmente o poder de um Deus. E principalmente hoje que todo mundo acredita em fake news. Se eu entrasse no Google e tivesse uma mensagem tipo... Estados Unidos foi explodido por uma bomba nuclear, corram para as masmorras. Eu saí correndo, truta. E tem uma história que eu não sei se é verdade, porque eu vi no canal do Bruno Fabio, mas... Quando o Google surgiu, começou a fazer sucesso, a Microsoft não tava gostando nada disso. E o dono da Microsoft mandou passar em trotes pro Google, perguntando qual sistema operacional ele estava usando. Que, obviamente, era o Windows, da Microsoft. Aí, por o Google mostrar que ele é maior, ele ficou um dia fora do ar. E todo mundo achou que tava essa internet e colocou a Microsoft no lugar dela. Claro, não sei se essa história é verdade, mas é legal. Porque a internet é o Google. Sem o Google, você precisa digitar o link do site. Mas, pera. Se o Google sabe tudo sobre todo mundo, por que ele não usa isso pra prender os bandidos, os seriais killers, assassinos, estrupadores? Porque se ele fizesse isso, as pessoas não confiariam mais nele. Por exemplo, se você é amigo de um traficante, você fica lá o dia todo fumando uma droguinha com ele lá e tal. Aí você começa a entregar esses traficantes pra polícia. Você não vai mais ser amigo dos traficantes. E eles, com certeza, vão te matar. E é literalmente a mesma coisa que aconteceria com o Google. Se ele entregar os bandidos pra polícia, os outros bandidos e a população não vai mais confiar nele. E podem até mandar executar o dono do Google. Que são esses dois caras. Então, se o Google ajudasse a população, as pessoas parariam de confiar nele. E isso destruiria totalmente o monopólio do Google. E ia surgir novos mecanismos de busca. E teria uma concorrência enorme. A maior seria provavelmente o Bing e o Baidu. Ou a internet viveria em uma anarquia. Que eu acho bem difícil. Mas se todos parassem de usar uma rede centralizada e usassem conexão P2P. Seria uma das maiores revoluções da história da humanidade. Então a internet iria virar o que você chama hoje de Deep Web. Mas as chances disso acontecer são bem baixas. O povão não ia saber o que é isso. E iam precisar de alguém pra guiar eles. Que foi o que o Google fez. Então o Google provavelmente seria substituído pelo Bing e a Microsoft se ele começasse a entregar os bandidos. Então eu te pergunto. Quem é mais forte? O cara dos mísseis nucleares? Ou o cara que tem acesso aos e-mails do cara dos mísseis nucleares? E se ele usar Hotmail, alguém na família dele vai usar Gui-mail. Não importa. Se um hacker consegue invadir um servidor de segurança máxima. Imagina o Google. Se você quer receber meus próximos vídeos, ativa o sininho. E assiste esse vídeo aqui. Tchau. Rapaz, esse rapaz, esse todinho, ele é muito inteligente. Eu gosto dos vídeos dele assim, mais cabeça, tá ligado? Acho interessante esses vídeos. Bem legal até. Tem as que não curtem muito, mas fazer o que? Cada um com sua opinião também. Mas realmente, cara, é meio que assustador assim pensar por esse lado. É igual ontem. Eu tenho um cara lá no trabalho que eu gosto pra caramba de conversar com ele sobre essas coisas de tecnologia. Não que eu seja... Caraca. Caraca, o deus da rola pica grossa que sabe tudo. Mano, eu tô lembrando daquele vídeo do Guilherme Annalius. Tem que parar com isso, meu Deus. É... Não sei. Eu não sei. Assim, muita coisa de tecnologia. Não sei nem como é que monta um computador, por exemplo. Você vai comprar uma peça ali pra montar. Não sei. Eu precisei até de ajuda de um amigo. Só que assim, a gente tava conversando mais da questão de bancos, assim que a gente fala. Mas da questão de banco, digital. Cara, eu tenho muita conta digital. Eu uso muito Pix. Eu praticamente não pego mais em dinheiro em espécie. No papel, no caso. Tô fazendo só minhas transações através de Pix ou transferência. Até a padaria, quando eu vou comprar pão, não uso mais dinheiro. Eles têm lá a maquininha de cartão. E é aquela maquininha de cartão que... Até por aproximação. Você aproxima o cartão. Você nem precisa colocar a senha. É só ele botar o valor. Você aproxima. Você confirma se tá certinho. Tu bota lá o cartão aproximado. Pronto. Já debutou. Pode ir embora. O negócio assim tá bem interessante. A gente conversa muito sobre essas paradas. E a gente tava falando sobre um negócio que tá aí no Brasil. Aí, recentemente. Na parada de... É... Mas, ao mesmo tempo, é meio que assustador. Por quê? Porque meio que o governo, ele vai ter um pouco... Um pouco não. Vai ter. Na verdade, já tem, cara. Já tem. O controle é maior ainda da população em relação às transações que são feitas. Vai ser bom por um lado e ruim por um outro. Um bom por um lado por quê? Porque vai ter muitas fraudes que vão acabar. Muitas falcatruas, pra se dizer, milionárias. Que muitas das vezes somos nós que custinhamos. Vai acabar, de repente, através dessa parada. E ruim porque pode ser que, né? Os caras da falcatrua aprendam a como desviar, mesmo assim, esse dinheiro. Que pode ser meu e seu pra eles. Então, mano. O badidade sempre dá jeito pra fazer merda. Então, cara. Enfim. Eu não me surpreendo com mais nada. E essa parada do Wu é interessante. Porque, mano. É igual eu falei pra vocês. Já aconteceu comigo várias vezes. Não foi uma vez só essa parada do berço. É... Que eu falei pra vocês. Já aconteceu com outras coisas também. Que... É... Tipo, a gente... No caso do Esquirevendo. Ah, eu quero um pendrive 2TB. É igual eu comprei recentemente. Aí fica aparecendo direto, mano. No YouTube. Quer dizer, perdão. No... No Facebook. É... O pendrive de 2TB. Por tanto, 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 tanto. E não só com isso. Várias outras coisas que a gente pesquisa. Às vezes eu fico mais assustado. É quando eu falo e aparece. Mano. Sei lá. Mano. É... É bem louca essa parada. Gostei do vídeo. Como sempre. O link desse vídeo dele vai estar na descrição. Tá bom, galera? Se você quiser deixar o like aí pra mim e pro cara. Obviamente deixa lá pra poder ajudar. Beleza? E eu quero agradecer aos membros do canal. Que têm ajudado aí. Apoiando o meu trabalho. Me incentivando a continuar aqui no YouTube. Trazendo vídeos legais pra vocês. Eu me divirto. Vocês se divertem. Todo mundo tá ganhando. Então, muito obrigado aí. Tá? Você que é membro do canal. Você sempre vê também vídeos antecipados aí. Tá bom? Pra vocês assistirem da forma editadinha. Que eu gosto de fazer. Pra 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 vocês, né? Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. E aí